A origem do Thai é da Bélgica, é um cão que era trabalhado com pequenos rebanhos, como guardião de barco também, era o cachorro barqueiro para caçar rato também, então era um cachorro de pequeno porte, com um temperamento forte, que daí eles guardavam os barcos também, faziam a guarda do barco, caçavam ratos e também às vezes utilizavam como cães pastores. E eu percebo que não tem muita gente que tem essa raça, é uma raça difícil né? É uma raça bem rara ainda aqui, tanto no Brasil quanto no mundo, são cães assim, apesar do tamanho pequeno, são cães muito ativos, eles não são para qualquer pessoa, precisa ser uma pessoa que saiba um pouco de comportamento canino, porque eles tem um temperamento bem forte, eles tem muita energia, você precisa dar uma atividade física e atividade mental para eles, não são simplesmente cães de companhia.